O Filhote Abandonado Ei, tem alguém aí? Ei! Tenho, tenho que te apresentar, urso Urso, olha o que eu achei na nossa porta Quem será esse músico? Animais selvagens O pinguim cuidadosamente aninha seus ovos Um, talvez dois ovos, que podem ser brancos ou da cor verde Temos que chocá-los Tome cuidado para não quebrar esse ovo E você saia desse ovo logo Eu já vou e já volto Eu já vou e 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 aí Você chama isso de chocar um ovo? Para chocar tem que estar tentado, não em pé. Nós somos bons nisso. Toque um pouco de música. Então é assim que se vira, papai. Agora nós vamos comer. Uma comida bem gostosa. Não, crianças não comem isso. Não, crianças não gostam disso. O quê? Isso é para crianças? É isso que as crianças gostam. É. 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 E agora a dança dos pinguins Oh, mas que calor O urso, ele está muito quente Você continua quente Estamos tomando um ar fresco Ah, ah, psh Contato Decolar Não fique triste, ele vai nos visitar Correu Oh, tu! Olha outra coisa que eu achei na nossa porta Deixa eu ver Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum, eu acho que eu vou começar uma investigação Ah! Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá Viu só como é muito fácil? E agora você é feita! Un e dois e três e quatro guy Um e dois e quatro Um e dois e quatro Obrigado.